Que tal organizar todas as séries que você já assistiu em um só lugar? Então você precisa conhecer este app que eu selecionei pra você! Com o TV Time ficou muito mais fácil de saber qual foi o último episódio da série que você está maratonando. Isso porque o app permite que você organize todas as séries que você adora, mesmo que sejam de streamings diferentes no mesmo lugar. Além disso, o app ainda envia alertas de quando novos episódios estão disponíveis. Oi, eu sou Carol. Eu sou palestrante e especialista em diversidade e inclusão. Eu tenho uma rotina que é muito agitada e uma das estratégias que eu uso pra poder desligar no final do dia e no final de semana é assistindo séries. Eu acompanho mais de 10 séries ao mesmo tempo e em várias temporadas diferentes chegou um momento em que eu comecei a me perder sobre qual episódio, de qual série, de qual temporada eu estava assistindo. E foi assim que eu conheci o TV Time, porque lá eu consigo colocar todas as séries que eu assisto, marcar em qual temporada que eu estou e também tem uma comunidade lá. Então eu consigo comentar sobre o episódio com outras pessoas que estão ali ao redor do mundo e que estão assistindo ao mesmo tempo que eu também. E o que mudou pra você depois de começar a usar o TV Time? Eu deixei de me perder entre os vários episódios que eu assistia. Já aconteceu algumas vezes de eu assistir pela segunda vez o mesmo episódio de uma determinada temporada, porque eu não lembrava se eu já tinha assistido ele ou não. Então depois do TV Time eu já sei que o que eu vou assistir é o décimo terceiro e não o décimo segundo. O aplicativo eu acho que ele é muito fácil de ser usado. Você entra e você procura a série que você quer assistir e você vai lá e clica em adicionar série. E aí a cada episódio que você assiste, você pode marcar como assistido. Você tem a opção de dar uma nota pro episódio, dizer como você se sentiu, se você se sentiu feliz, confuso, animado, triste. E também comentar e interagir com pessoas do mundo inteiro que estão assistindo aquela série no mesmo momento que você. Agora que você já conhece o TV Time, ficou muito mais fácil de acompanhar a sua série favorita. E não esquece, lá na minha coluna, no canal Tech e no meu canal no YouTube, tem muitas outras dicas de apps como este e também de tecnologia. Não vai perder, hein?